Esse projeto que nós vamos apresentar hoje, ele é de um cliente muito legal, que é uma empresa, que é na verdade uma startup de software de nutrição. E eles já eram nossos clientes, três anos mais ou menos atrás, eles fizeram a primeira sede da empresa com a gente, uma sala de mais ou menos uns 40 metros quadrados, aqui bem perto também dessa, só que a empresa cresceu bastante nesses três anos. E aí eles viram a necessidade de ter uma sala bem maior, para um número bem maior de pessoas para trabalhar. Então eles pegaram essas aqui, que são três conjuntos comerciais, e a gente unificou os três. E ele já era lindo por si só, pela estrutura do prédio, pela laje nervurada, e era bem a cara da empresa. Então foi super legal de fazer o projeto. Nessa sede da empresa, eles não gostariam que fosse uma sede muito tradicional, de uma empresa tradicional. Eles gostariam de dar um ar mais despojado para a empresa. Ter espaços de lá, onde ter puffs, onde eles pudessem puxar para fazer reuniões mais interativas com o pessoal que trabalha. Um espaço onde eles também têm convivência e troca de ideias entre eles. Além do software, eles também têm um canal no YouTube, e tem uma página no Instagram, onde eles postam vídeos informativos. E daí aqui a gente fez uma salinha de gravação, que seria para eles poderem fazer esses vídeos sem interferência externa. Aí ela foi toda estudada e projetada para fazer esses vídeos, para as produções saírem com perfeição. O espaço todo, ele contempla então essa sala de gravações. Tem um lounge de reuniões, onde eles podem usar para fazer reuniões e também descanso. Bem no centro de todo o projeto, onde eles vão usar também para chamar nutricionistas para fazer receitas e fazer eventos aqui nesse espaço. O desejo do cliente para a nova sede era seguir a mesma linguagem da sede anterior. Então nós seguimos os mesmos acabamentos que tinham sido utilizados lá, porque eles se identificaram muito com o local de trabalho. E adaptou para esse novo espaço. Então nós trabalhamos com piso madeirado, revestimento da parede com tijolinhos. O mobiliário, ele é basicamente em cinza, mas o cliente tinha um desejo de trazer a cor para esse projeto. Então nós focamos nos estofados, nas poltronas e também nas cadeiras da área de trabalho, que são todas coloridas e foram fornecidas pela Trade Design. Uma característica do nosso escritório é sempre ter um toque industrial nos projetos. Então aqui a gente trabalhou com a iluminação pelos trilhos, a gente fez uma estrutura com vergalhões que faz uma divisória entre a copa e a circulação para o lavabo. Mas a gente sempre tem o cuidado de não perder o aconchego também. Então a gente trabalha com elementos que tragam esse aconchego. Nós projetamos um banco junto às janelas, onde as pessoas podem apreciar a vista e também utilizar deles nos momentos de convivência. O tapete, por exemplo, é um elemento que traz essa sensação de aconchego para o espaço. E a gente optou por esse modelo da Balbueno, que ele tem uma linguagem mais despojada e um pouco desorganizada. E além disso, ele ajudou a setorizar o ambiente. Um dos destaques do projeto é a área da copa, onde nós propusemos diferentes puffs estofados, compondo com alguns em madeira, que servem tanto como assento como mesinhas de apoio. E é um ambiente onde existia a proposta de se fazer cursos online, então eles podem ser movidos e adequados conforme o uso. Como a sala tem grandes janelas e ela é próxima ao rio, a incidência de luz solar é muito grande aqui. A solução encontrada foi a utilização de cortinas, tela solar da Bela Vista Cortinas, que veio aqui, nos acompanhou na medição e indicou esse modelo como a melhor solução para o espaço. Esse projeto para o nosso escritório foi um desafio. Existiram novas demandas, novas propostas. Foi muito bom para nós ver o resultado final e a satisfação dos clientes, porque a gente conseguiu atender plenamente os objetivos.